A nossa salvação nos campanha e elevamento de Jesus Pai a nossa espécie, a nossa espécie nessa necessidade nós estamos falando de você ouvindo você nós estamos falando de você o Senhor, ouvindo você Senhor Pai, o coração do nosso Espírito Senhor com outra palavra para que a vida nos perseguiu e a vida da minha cidade nós nos perseguimos e a nossa salvação luz para os nossos passos nos confusa do humildadinho e da dignidade da partilha para sempre aberto do meu irmão aos nossos irmãos e irmãs nós nos perdemos nós estamos falando assim que o Senhor tem o que nos por este lugar de dia que celebramos para que a vossa graça nos dá a subir nosso Senhor o alto deito pro Cristo nós nos perdemos nós estamos falando Senhor por mim todos as orações e a oração da morta e da missão todos os nossos testes e comagados todos a glória do Senhor Obrigado.